E aí novinha, aqui é os causadores, estamos fechadão com o Michael DJ Ela não pode viver que vem logo dando festinha Diz que me ama e vai sempre ser minha Eu tô cansado de ouvir sempre a mesma coisa Se hoje ela me ama amanhã pode ser outra Eu sou um causador e faço o meu papel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Eu sou um causador e faço o meu papel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Eu tô conhecido como o famoso pica-de-mel Pica, pica, pica de mel Muito prazer novinha, sou o famoso pica-de-mel Aqui o bagulho é doido, hein? Ela não pode viver que vem logo dando festinha Diz que me ama e vai sempre ser minha Eu tô cansado de ouvir sempre a mesma coisa Se hoje ela me ama amanhã pode ser outra Eu sou um causador e faço o meu papel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Eu sou um causador e faço o meu papel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Na rua sou da amante, em casa sou da fiel Eu tô conhecido como o famoso pica de mel Eu tô conhecido como o famoso pica de mel Pica, pica, pica de mel Pica, pica, pica de mel Muito prazer novinha, sou o famoso pica de mel Pica, pica, pica de mel Pica, pica, pica de mel Muito prazer novinha, sou o famoso pica de mel Aqui o bagulho é doido, hein? Aqui o bagulho é doido, hein?